Música Nós estamos de volta e a partir de agora vamos dar sequência aí a apresentação da Expedição Atacama 2015 Expedição Atacama 2015 Apoio Moro Pavimentações Frigorífico Argos Bullyé do Brasil Eletro Cometa Da Correggio Yokohama Automotivo Lojas ME A Gigante do Brasil M2 Gráfica Rápida Mote Jaquetas Profissionais Star Painéis Comunicação Visual Supermercados Toseto E Renault Granvel Música No programa anterior mostramos a saída aqui do Brasil até São Inácio de Loyola Onde nossos expedicionários conheceram as ruínas jesuítas mais conservadas das Américas Agora nós vamos seguir o nosso roteiro até a cidade de Poçadas Nossa primeira noite na Argentina Vamos assistir Música Após uma viagem excelente ali por boas rodovias chegamos a Poçadas e ficamos em um hotel que é um verdadeiro oásis à beira da estrada Descanso merecido para nossos expedicionários que estão seguindo o filme ali nas estradas argentinas O Hotel Maitei é uma ótima opção ali na região de Poçadas Vamos conhecê-lo Música 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 Depois de uma boa noite de sono seguimos para a estrada com destino a Roque de Saespenha A segunda cidade do nosso roteiro Nós vamos rodar aí pela Boa Ruta 12 Atravessando o Chaco, o Argentino Vamos assistir Olá meus amigos do Gira do Mundo Estamos seguindo hoje para o segundo dia de viagem aqui Nas rodovias da Argentina Hoje nós estamos saindo aqui de Poçadas De frente ao hotel que ficamos, no hotel Nossa Poçada aqui Maitei, um hotel excelente Realmente extremamente recomendável para vocês quando estiverem passando aqui pela região de Poçadas Então na sequência vamos gravando imagens aí para vocês acompanhando conosco Mais essa jornada da Expedição Atacama 2015 Música Música Depois da parada no posto seguimos ali para a Roque de Saespenha Nesse dia tivemos a companhia ali de uma bela chuva Mas enquanto a chuva não vinha aproveitamos a tranquilidade da estrada para gravarmos alguns carros do comboio Vamos assistir Música 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 Ainda com um pouco de chuva passamos ali ao lado de Corrientes seguindo para a Roque de Saespenha Trechos de asfalto novo e bem tranquilo. Vamos seguir acompanhando. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí